De acordo com a resolução, todas as barragens a montante que estão desativadas devem ser eliminadas até 2021 e as que estão em funcionamento até 15 de agosto de 2023. A medida da Agência Nacional de Mineração também proíbe, definitivamente, a construção de novas barragens de mineração nesse método, que era utilizado tanto na barragem de Brumadinho, Minas Gerais, da mineradora Vale, que rompeu no mês passado e deixou até agora mais de 160 mortos e mais de uma centena de desaparecidos. E também da Samarco, em Mariana, que em 2015 deixou 19 mortos e inúmeros danos ambientais. A barragem de contenção de rejeitos é uma estrutura usada para diminuir os impactos da mineração. Serve para evitar que minérios ou resíduos sigam diretamente para os rios. Pelo método a montante, agora totalmente proibido, os diques de contenção da barragem se apoiam sobre o próprio rejeito ou sedimento. Ou seja, o corpo da barragem cresce em formato de degraus sobre o próprio rejeito depositado. O modelo a montante era uma opção muito usada pela mineração entre as décadas de 70 e 90, porque possibilitava menor custo ao empreendedor. Segundo a Agência Nacional de Mineração, das mais de 700 barragens de rejeitos de mineração no Brasil, 84 têm método de construção de alteamento a montante. Destas, 43 são classificadas como de alto dano potencial. Ela acaba sendo uma condição não muito segura por causa que você está apoiando um barramento em cima de rejeito. Ou seja, material não classificado, que às vezes tem água, pode não ter água. E cada vez que você coloca o material, você consegue fazer uma mudança na densidade ali. Ou seja, é sujeito a movimentações por baixo do barramento. Isso torna ela um pouco mais perigosa. A gente sabe que isso vai ter um certo impacto no setor, porque uma barragem de alteamento a montante é praticamente 60% mais barragem, mais barato, desculpa, do que o outro método. Então, realmente, empresas de pequeno porte podem sentir um pouco isso, mas estamos falando de vidas de pessoas e de uma sociedade. Então, é uma ação que tem que ser feita. A resolução da Agência Nacional de Mineração determina ainda que as empresas responsáveis pelas barragens ficam proibidas de manter e construir qualquer instalação, fazer obra ou realizar serviço na zona de autossalvamento da barragem, seja permanente ou temporário, que inclua presença humana. A zona de autossalvamento é a região que está a 10 quilômetros das barragens ou que pode ser atingida por eventual inundação em até 30 minutos. Toda barragem de alteamento é montante, imediatamente tem que fazer remoção de estruturas físicas, escritórios, tudo que tiver ao longo da área de inundação dessa barragem. E nós esperamos que o mesmo seja feito tanto pela defesa civil ou pelas prefeituras na questão das populações que estão assentadas dentro dessa área de alagamento.